Cinemática Olá, caros alunos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre cinemática, o estudo dos movimentos, mais específico, velocidade relativa. Na cinemática você estuda tanta parte de movimento uniforme, movimento uniforme invariável, movimento circular, enfim, tantos outros movimentos que vamos ver em outras questões, é claro, mas eu queria dar uma ênfase na velocidade relativa, que é um tema bem presente no Enem também, que envolve outras questões, e eu gostaria que você entendesse junto comigo. Antes de ler a questão, por favor, vamos tentar entender um pouco da velocidade relativa. Na velocidade relativa, o que você entende? Você pode pegar um ônibus, ou você pode pegar um trem, você pode pegar um carro, enfim, e associar. Quando você está no mesmo sentido, o que acontece? Então, você está dirigindo o seu carro, é assim, e vem um outro no mesmo sentido. Parece que a velocidade, a diferença entre essas velocidades, não é tão grande, concorda comigo? Bom, aí você consegue reparar melhor ainda, se você estiver dentro de um trem, ou dentro de um metrô. Se você estiver no sentido oposto, ou seja, eu tenho um trem no sentido para a direita, e o outro vindo para a esquerda, vamos pensar assim, você tem uma impressão que tem uma grande velocidade, uma velocidade muito grande. Então, o porquê disso? Porque, na verdade, a gente tem, na velocidade relativa, a intenção de, qual é a velocidade em relação a esses dois móveis? Então, vamos pensar nisso. Bom, dois corpos na mesma direção e sentido, subtraem-se as velocidades. E dois corpos na mesma direção e sentido contrário, agora, somam-se as velocidades. Então, o que você precisa decorar é isso. Sentidos opostos, somam a velocidade, e mesmo sentido, subtraem. Porque aí você consegue descobrir a velocidade relativa de um móvel a outro. Combinado? Beleza. Então, vamos ler a questão, ok? Ela fala assim, Lixo nas rodovias. O lixo já causou diversos acidentes nas estradas. Geralmente, quem joga não tem noção do perigo que causa. Acaba não se preocupando com a vida das outras pessoas. As pessoas precisam ter respeito e pensar no risco que estão causando. Ressalta o gerente de operações da administradora das rodovias. Os números de sujeira impressionam. Somente na rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e Minas Gerais, saem quase 3 toneladas por dia. Até agora, ele não falou nada. Ele só pegou uma reportagem dizendo um texto sobre Lixo na Rua. Mas nem física ele citou. Então, o Enem tem um pouco disso. Ele coloca um texto um pouco maior, ele tenta envolver uma questão interdisciplinar, e você tem que ter uma concentração e velocidade em relação à leitura desse texto. Aí fala assim, O físico da USP explica que o objeto arremessado para cima de dentro de um carro em movimento tem a mesma velocidade do carro. O professor cita como exemplo o acidente com Felipe Massa, em 2009. A mola era pequena, mas atravessou o capacete e atingiu a cabeça do piloto. Aí ele começa. Atirar objetos dentro do carro em infração média, com multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira, mas transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando objetos em infração gravíssima, com multa de R$ 191,07 pontos. Bem, aí ele começa a falar, agora sim, sobre a questão. Muitas latinhas foram retiradas da pista. Cada uma pesa apenas 13 gramas. Parece inofensiva, mas se for jogada de um carro, pode pôr muita gente em perigo. Quando uma latinha é arremessada para fora do carro, a 60 km por hora, e se eu estou em um outro carro, em sentido contrário, a 80 km por hora, a velocidade resultante vai ser de quanto, galera? Bom, aqui a primeira informação que você precisa tirar é saber se é o mesmo sentido ou o sentido que é. contrário, é isso. Bom, se a gente analisar a questão, deixa eu colocar aqui para vocês, na pós-deleitura, quando a gente tem um sentido contrário, ou seja, lembra daquela velocidade que parece muito grande? Então, a gente vai somar. Se ele falou que um carro está a 60 km por hora e o outro está a 80 km por hora, logo, gente, essa é uma questão bem simples, né? O mais contexto enorme, você podia gabaritar essa questão aí. Então, 60 mais 80, a velocidade de um móvel em relação ao outro é de 140 km por hora. Ou seja, você consegue entender que a questão, a letra é 140 km por hora. Ok? Espero te ajudar. Abraço forte!